Música Continuamos mesmo com a paralisação, essa coisa chata, terrível aí que está acontecendo com a gente, mas nós não desistimos. É uma oportunidade ímpar de experiência profissional, vai a favor dos preceitos da minha profissão. Estou atuando na linha de frente no combate ao coronavírus através da ação de diagnóstico do Covid-19 no ICBS. A respeito de não ter aulas, a gente está com um volume bem habitual de trabalho e vem sendo cumprido em home office. Por conta do isolamento social, eu também estou trabalhando aqui na minha casa. Mas durante esses dias, nós da URGS TV não paramos. Estamos diariamente trazendo para vocês as ações que a universidade vem tomando nesse momento de pandemia. Desde que começou a pandemia, nós viemos trabalhando normais, a parte da segurança. Nós estamos fazendo a colheita no sentido de doar aqui para escolas vizinhas, famílias carentes, no sentido de minimizar então as dores desse momento difícil. Estou usando ferramentas disponibilizadas pela URGS, pelo setor de tecnologia da URGS, onde eu posso acessar o meu computador, eu posso acessar a minha rede, eu posso acessar todos os arquivos que são necessários. Em materiais informativos sobre o coronavírus, nós estamos transformando esses arquivos em arquivos acessíveis. Com tradução para libras, com arquivos de áudio, com arquivos de texto. Um pouco de ansiedade, medo, mas também uma sensação de dever cumprido. Chegar após o plantão em casa e saber que a gente cumpriu o nosso propósito de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Estamos dando o nosso melhor diariamente, atuando para aumentar a capacidade diagnóstica dessa pandemia, retribuindo para a sociedade toda a confiança que depositam em nossa instituição. E vamos continuar fazendo pela URGS, pela terceirizada, por nós todos, porque nós precisamos vencer isso e a gente precisa trabalhar. Legenda Adriana Zanotto